Seja bem-vindo ao canal NexGames e se você chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. O canal passou por algumas mudanças e temos agora novos links na descrição. Possuímos também o canal direto para doação. Caso se interesse em doar ao canal qualquer valor, basta acessar a descrição. Nela você encontra essas e outras informações. Aqui é meu muito obrigado e a gente se vê. Fala galera, seja bem-vindos ao canal NexGames. Aqui quem fala é o Nixie e o vídeo de hoje a gente continua a nossa jogatina em TMI, um jogo incrível que eu adorei trazer aqui para o canal e espero que vocês tenham gostado assim como eu, beleza? Não esquece de deixar o seu like, sua inscrição e o seu feedback aí para a gente. Dito isso, bora continuar esse game incrível. Vamos lá. A gente conseguiu entrar na casa, para quem não sabe, tá? Esse aqui é o terceiro vídeo e, para quem não sabe, a gente entrou aqui na casa e eu parei exatamente nesse ponto aqui, tá? A gente está sem luz, sem energia, sem nada e a gente vai começar a explorar aqui então essa residência, né? Vou deixar a Ellison andar para lá e a gente vai começar olhando o que a gente acha interessante olhar. Então vamos ver aqui. Aqui parece que é uma lavanderia, né? Não tem muito o que se olhar aqui, o que se mexer. Parece que tem um açapão aqui. Limpeza pesada ou exorcista. Parece que a Ellison nunca gostou daqui, né? De frente do Tyler. Muito bem, temos aqui conserto de máquina. Sem Robert e Brooks. Legal, ó. O Robert é no Texas durante o inverno e o Brooks é muito caro. Tessa? Interessante, ó. Caraca, que maneiro. Maneiro mesmo. Ok, vamos ver. Bota de abertura, abertura, abertura e a máquina de aquecimento. Abertura. O secador nunca funcionou para começar. Mariam thought dryers were straight up evil. Energy hogs. Beleza, Mariam, pra quem não sabe, é a mãe deles, tá? Eles chamam de Mariam, em vez de mãe. Então, beleza. Aqui, tá ok. Começar a olhar aqui, ver se consigo interagir com alguma coisa. Tentar olhar cômodo por cômodo. Beleza, aqui também não dá pra gente mexer. Pra lá, pra cá. Vamos pra cá primeiro. Dá licença aí, Ellison. São autênticas? Eu fingia ser um guerreiro. Beleza, parece que a Ellison tinha medo das máscaras. Papel de parede de Natal. Tá bom, né? Temos algumas fotos aqui, algumas informações. Mas nada que possa ser mexido, né? Vamos ver se tem alguma coisa nesse móvel aqui. Muito bem, não tem nada. Ellison vai ficando atrás de mim, não tem problema nenhum. Realmente, aqui não tem nada. Eu vou seguir pra cá. Acho que é a cozinha, né? Ah, é o banheiro, ó. Muito bem, é uma banheira aqui. Vamos olhar. Olha só que legal, eles se mediam aqui. Legal. Adiantou nada, hein, alongamento. Papel higiênico, toalha, beleza. Banheira. Banheira verdinha. Tá. O que mais que a gente tem aqui? Tem papel pra caramba, hein? A vista lá fora. Parece que tem um remédio aqui. Eu tentei burlar essa roupa no fundo, mas a Marianne me acusou. Ela é uma roupa bonita. Ah, o vestido nunca foi minha praia, realmente. Legal, a gente pode examinar aqui a pia do banheiro. Vamos ver aqui. Então, ainda aqui depois de 10 anos. Impressivo. Você poderia dizer isso sobre a toda a casa. Caraca, sabão caseiro. E 10 anos aqui. Uau. Eu esqueci tudo sobre as suas concoções estranhas. E como ela sempre testava-os em nós. Nós fomos... Rats. Ratos de laboratório, né, cobaia? Caraca, então a mãe dele fazia um monte de coisa e testava neles mesmo. Que loucura. O que vamos fazer com toda a sua roupa? Ah, garoto, hein. Beleza. Fechamos aqui. Aqui não tem mais nada. Maravilha. O nosso objetivo é... Encontre a caixa de tesouro no quarto dos gêmeos. Então... A gente pode analisar tudo aqui e deixar o quarto lá por último, né? Cozinha. Vamos pra cozinha? Tem comida? Não quando era a gente que quebrava. Ah, a Mary Ann adorava ter alguma coisa pra consertar. Gostaria que ela tivesse se consertado. Não quando era a gente que quebrava. Mas não a parte onde ela foi rompida. Especialmente se nós fomos as pessoas responsáveis. Ei, escuta! Eu sei. Eu estou dizendo que ela gostaria de salvar as coisas rompidas. Beleza, vamos continuando aqui então. Depois dos alertas que eu recebi aqui do canal, vamos seguindo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui pra mexer. Bastante coisa, na verdade. Seguindo aqui. Prateleira, vamos ver. É, não sei não, hein. Parece que eles dois têm uma visão muito diferente da mãe ou dos acontecimentos aqui. Muito bem, melhor mãe. É a geladeira. Nossa, deve estar horrível, né? Ah, você colocava uma moeda e pronto. Adesivo, saia aí. Que loucura. Interessante essa... Essas lembranças deles, hein? O que mais que a gente tem aqui pra mexer? Aqui não. Aqui é uma dispensa, parece, né? É. Maravilha. Andamos tudo aqui, né? Beleza. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem a sala. E ali deve ser o quarto dos gêmeos, é isso? Ou é lá em cima? Não queria mexer no quarto dos gêmeos agora. Não sei, eu não vou pra cá agora, não. Belezinha, vamos continuando aqui, então. Temos um calendário aqui, deixa eu ver. 2005. Consertar a janela. O que? Mar 7. Oh. Ei. Isso me lembrou. Eu vou te, tipo, 10... Eu acho que podemos deixar isso. O que? Você não quer que eu compre você presentes? Você vai precisar de seu dinheiro para começar. Nós temos uma vida para os gêmeos. Ok. Mas não tem presente de você, também. Com o que? Beleza. Tá bom. Não quer presente? Não fica com presente, então. Eu, hein? Informações aqui. Sarah, 4 horas cancelado. Nana Doley, 11 horas cancelado. Rosa, 15 horas. E Ellen, 17 horas cancelado. Os últimos meses quase todos são os gêmeos. Só um pouco de apoiamento. Mostra de elas cancelado. Qual tipo de apoiamento? A hairdressa. A hairdressa. Oh, sim. Ela fez isso por um tempo. Ela tentou, pelo menos, né? Te amamos mãe. Também amo vocês. Mas não escrevam aqui. Não, eu vou deixar aquele lá. Que lato legal. Depois de todo esse tempo, eu pensava que eu me sentia mais preparada para lidar com essa malha. Os antigos textos. Tessa nos deu para nós, certo? Sim, ela pensava que nós tivéssemos. Nós tivéssemos. Não é como ela pensava. Você acha que ela sabia que nós tivéssemos? Nós tivéssemos para divertir. Nós dois tivéssemos todos. Ela tivéssemos todos. Ela tivéssemos todos. Os dois irmãos aí escreveram uma cartinha de desculpa. Para a mãezinha deles. Beleza? Muito bem. Aqui não tem nada. Só vai ter aqui. Aqui você está. Eu não me lembro. É provavelmente uma das desenho de Marianne não terminou. Tem duas dessas. Talvez eles tivéssemos. Em algum jeito estranho que só fez Marianne. Tivéssemos. 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 Ou não. Ela salvou todos nósOS. Tem algumas dessas em minha casa. Guei tomou tantos fotos. Sim. Foi literalmente discutir cada segundo de nossa vida. Beleza, então aí cada sentimento é diferente, né? O Tyler com sentimento e a Allison com diferentes sentimentos também. Muito bem, complicado, hein? Nossa, ela odiava a mãe dela. Ela, pelo visto, odiava a mãe dela. Temos memórias aqui, temos memórias. Tchau. 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 Obrigado.